Oi gente, eu acho que eu vou desistir do canal porque eu já estou aqui faz quase um ano e eu não tenho ainda pelo menos, eu já estou aqui praticamente um ano e eu não tenho nem 15 inscritos. Só tenho seis e a maioria é amigo e não tem nenhuma pessoa que só nos vídeos me conhece, nenhum fã, então eu acho que eu vou desistir e se eu conseguir bater em uma semana 15 inscritos, eu não vou desistir. Tá gente, tchau.